Hoje o assunto é uma autora que fazia muito tempo que eu queria conhecer, mas só aconteceu de eu lê-la agora, eu terminei o livro, hoje no início da noite, inclusive, e eu tô falando da Rachel Cusk, com o Esboço, esse que é o primeiro livro da trilogia, a Rachel é uma autora canadense, mas que reside há muito tempo na Inglaterra, ela já tem mais de 10 romances publicados, tem alguns livros de não-ficção também, mas ela é tida como uma das autoras mais consagradas da atualidade, Dela eu também tenho As Variações Bratchel, esse eu consegui no Scooby, dessa vez um livro com a companhia, os mais novos dela estão sendo lançados aqui pela Todavia, como por exemplo esse, O Esboço. Algo que eu achei muito curioso nessa história é que ele tem uma narradora, uma protagonista, que ela fala muito pouco ou quase nada de si. O acesso muito restrito e muito limitado que o leitor tem dela advém, na verdade, de algumas interpretações que ela faz, de fragmentos de vida, de estranhos que ela conhece ao longo da trajetória, ao longo da trama dela aqui dentro. Essa narradora, que em um dado momento a gente descobre que ela se chama Faye, ou alguma coisa nesse sentido, ela é uma escritora, uma professora que vai para a Grécia, para a Atenas, para ministrar um curso, e nesse percurso que ela faz, do país que ela mora até a Atenas, ela vai conhecendo algumas pessoas no avião, algumas pessoas na própria sede onde acontece o curso, na cidade como um todo, e o relato que ela tem dessas pessoas, as conversas e os diálogos que ela mantém é o que servem de base e de sedimento para essa história. Cada um desses personagens, eles meio que flutuam e orbitam essa trama, eles chegam, contam um pedaço, um fragmento da história deles, e seguem adiante. Por vezes, alguns deles ainda retornam, mas esse caráter de transitoriedade, ele é uma permanente o tempo todo nessa história. Tudo aqui é passageiro, tudo é transitório, a única constante que a gente tem é a narradora, e mesmo assim, ela mantém algumas características, algumas atitudes que são lá muito voláteis, ela tem sim essa predisposição, e eu diria até que um estilo de vida meio que fugidio. Mas são nessas fugas, nessas tentativas dela escapar, que a gente vai conhecendo aos poucos também a trajetória dela própria, porque enquanto essas conversas acontecem, ela vai colocando também, implicando o seu ponto de vista, ela vai resgatando alguns fatos e alguns acontecimentos que até então a gente não sabia, e essa costura vai acontecendo dessa forma. As outras pessoas vão relatando pra ela o que elas passaram, o que elas viveram, e ali ela consegue encontrar uma maneira de entrelaçar também com tudo que ela vivenciou e que ela experienciou. E o que eu achei muito interessante da escrita da Rachel Kuske, é que mesmo ela falando de pequenos acontecimentos aparentemente desconexos, totalmente particulares e pertinentes de um único indivíduo que não a personagem principal, ela consegue garantir uma coesão, ela consegue garantir até uma linearidade, a gente consegue enxergar um rumo sendo traçado. Os diálogos aqui com certeza são o ponto alto dessa história, eu acho que eles são um convite à reflexão de assuntos que são intrinsecamente humanos, e eu acho também que eles mobilizam muito o leitor internamente. Então em resumo, eu acho que ele é um livro que diz muita coisa, ele sim tem muito conteúdo, mas eu acho que o mais importante, ele semeia muita coisa. Então mesmo depois que você termina, ele continua com você, ele cresce, ele germina, e ele permanece por muito tempo. Então fica a minha recomendação de um livro aparente curto, mas bastante intenso e profundo, O Esboço. Eu com certeza quero ler os outros dois, que seriam O Trânsito e O Kudos. Essa aqui é a Rachel Kuske. Me diz lá nos comentários se você já leu essa história, eu sei que ele já teve um hype uns meses atrás, e que continua, né, porque as obras, o segundo volume e o terceiro foram lançados não tem muito tempo. Então esse hype ele continua, mas vamos continuar conversando lá embaixo nos comentários. Faz algum outro caso você queira. Lá embaixo tem os links das redes sociais, tem o link da Amazon caso você queira fazer alguma compra por lá, você ajuda o canal sem pagar nada mais do que você já pagaria normalmente no site da Amazon. Avalie o vídeo, obrigado por ter assistido e até mais.